E aí galera, tudo excelente? Eu sou o Lucas Matthaus e estou aqui hoje para responder junto com vocês mais um Gamar Responde. Então bora lá comigo! Na linha Volkswagen G5, como saber se a fácil faz ou vou precisar do Giga? Pessoal, desde que o carro esteja comunicando corretamente via tomada OBD, todos os carros especificamente da aplicação G5, não é necessário utilizar o Giga digital, tá? Irá utilizar o Giga digital só caso tenha algum problema de comunicação no veículo, aí retira, sei lá, painel central ou painel e aí faz a programação a partir da comunicação do Giga, tá? Mas desde que o carro esteja comunicando corretamente, não precisa tirar nada do carro para fazer a programação com a Fácil ou a Fácil Pro, beleza? Os equipamentos da Gamarra puxam todas as senhas da GM? Bem, precisava ser um pouco mais específica essa dúvida, mas falando em senhas de imobilizador e alarme, não fazemos a leitura de todos, tá? Mas temos uma grande aplicação. Inclusive vou deixar a tabela de aplicação aqui abaixo e por ela vocês conseguem ver todos os carros que nós fazemos leituras de senha, seja a partir do Faz Mais ou seja via diagnóstico com a Fácil, tá? Seja a partir do imobilizador ou seja a partir de leitura de módulo de alarme. Programação GM-OP1 Corsa. Dá para fazer com a Fácil e o cabo universal sem tirar do canto o imobilizador? Veio que fosse carro, né? Depende, depende. Tem alguns imobilizadores que é possível fazer a leitura via diagnóstico, a leitura da senha, tem outros que não. Caso a Fácil ou a Fácil Pro não faça a leitura da senha via diagnóstico, aí é necessário retirar o imobilizador, fazer a leitura da senha com o Faz Mais e aí posteriormente programar utilizando a Fácil ou a Fácil Pro. Beleza? A chave do Cui de 2018. Se não for apresentada na hora da programação, fica bloqueada? Creio que seja correlacionado à cópia de chave. Se o carro tem uma chave válida, o Cui de 2018, e programa-se somente a nova, não programa a chave que estava funcional no carro anteriormente, se essa chave fica bloqueada, ela não vai ficar funcional no carro. Ou seja, tem que fazer a programação junta. Por exemplo, se o cliente tem uma chave válida e quer mais uma, aí na hora de fazer a programação da chave tem que se colocar a quantidade de duas, beleza? Inicia o procedimento do cliente e depois passa a nova. É normal a máquina funcionar só com internet? Não, pessoal. Os nossos dispositivos funcionam também offline. Eles funcionam offline. Então tem que ver bem certinho o que está acontecendo, tem que ver o que está se passando aí. Faz o seguinte, entra em contato com o nosso time de suporte, tá? Entra em contato na nossa central de atendimento, que é o 0800. Atendemos todos os dias da semana com horários alternativos, mas estamos disponíveis todos os dias para vocês. Então entra em contato com o nosso time de suporte, informa o que está acontecendo e que nós vamos dar o auxílio necessário para ti, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o nosso Gamarra Responde de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você seja lembrado sempre que lançarmos novos vídeos. E caso queira encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta para nós, pode deixar no comentário aqui abaixo ou participar da nossa caixinha de perguntas que nós abrimos sempre às quartas-feiras no nosso Instagram. Então é isso. Valeu. Até a próxima. E até a próxima.